Ela fazia do jeito que ela sabia fazer. É verdade. E trazendo as novas informações, né, conforme eu prometi aqui na escalada do nosso programa, o corpo, então, da Glória Maria, ele foi velado no dia de ontem mesmo, no cemitério da penitência, no Caju, zona portuária, perdão, zona portuária do Rio de Janeiro. Esse velório, na verdade, aconteceu hoje, só corrigindo a informação. E essa despedida, ela foi restrita apenas a amigos, a parentes. A gente viu ali várias personalidades que foram. Marina Rui Barbosa, a própria Narcisa Tamburideg esteve presente. Vários comunicadores e jornalistas da Rede Globo vieram para o Rio de Janeiro para poder despedir, né, se despedir da Glória Maria, deixar esse último adeus a ela. Então, várias pessoas, o Pedro Bial, o Maju Coutinho, a Proliana Brita, né, do Fantástico, junto com a Maju. Edinei Silvestre, a Luisa Brunet e vários outros famosos se despediram da nossa saudosa Glória Maria. E o corpo dela foi cremado, né, ela foi cremada, pelo que tudo indica, foi uma escolha dela mesma. E a Glória aqui nunca quis se mostrar mal, né, nunca quis se mostrar doente para as pessoas. Quando ela teve aquele problema de saúde, ela se ausentou, né, da televisão. É, o que me pegou muito foi o que o Pedro Bial falou, né, que ele falou que sonhou com ela. A Sandra Denberg também falou que sonhou com ela, né, falou que ela estava muito ansiosa para voltar para o trabalho, no sonho. E o Pedro Bial falou que sonhou com ela antes do Réveillon, entrou em contato com ela, mandou uma mensagem. E na mensagem ela já falava que não estava bem e que ele pediu, né, para ver, para conversar com ela por vídeo. Ela não quis porque ela não queria ser vista daquela forma, né, então, assim, provavelmente, realmente foi um desejo dela. Tanto que o caixão que estava no velório era um caixão vazio, né, que estava na capela. Ela foi cremada, então, assim, não era o desejo dela e foi respeitado, né. Então, afinal, como essa questão da idade também, de falar a idade dela, foi respeitada, né, ali. Algumas pessoas até acabaram publicando, mas depois a própria CNN fez isso, acabou pedindo desculpas por pôr ali a idade, sendo que não era vontade dela falar sobre isso. Então, assim, tem que, a gente tem que parar para anotar o tamanho mesmo da Glória Maria.